Está complicado, o gajo não é bad press É... Aí vem a onda... Ah! Ah! What? Não! 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 O barco não anda mais do que eu! O barco está a andar mais do que eu! Consegue! Não! Não! O bicho! What the f... Ai meu Deus! O Davos! O Davos! O Davos! Eu nunca vi uma onda... Que raio de onda foi ele? Olá olá! Já foi! Já foi! Está a virar! Está a virar! Só para afundar! Agora levei-se! Está a virar só para afundar! Só para afundar! Opa! Opa! Ai oh! What the f... Oh! Que raio de jogo! Como é que o jogo faz isto? Opa!